E aí pessoal, aqui o que comanda, eu gosto, o Pilvo tá aqui, hoje é aqui no Minefénix, tá nice, mãe tá tá nice. E aí galera, puta que pariu, a gente tá aqui na arena mob galera, é porque a gente não tem o que fazer da vida, a gente veio brincar um pouco na arena. Aqui não tem, aqui não é pvp area, ninguém pode tirar vantagem, aqui ó, aqui ó, é muito massa brincar na arena mob galera, eu recomendo 100%, é muito legal, é muito legal, sexo é muito bem isso. E aí moleque, você vai morrer moleque, você caiu aí, olha quanta coisa que eu faço, puta que pariu João, tomei no cu velho, sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. O que que tem naquele baú? Sei lá véi, e eu caí, e eu caí, e eu tô com 7, meu Deus, os zumbis são um foda pra caralho, como é que eu subo de volta João? Bela parede, puta eu levei dano. Ah, o pigman tá me atacando, eu vou morrer João, vou morrer João. Não, tu não vai. Eu não vou morrer cara, eu sou profissional em Deus, morre. Eu tô pegando fogo véi. Aonde? Come bom, come bom, come, 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 come. Comi. Voltei João, voltei João. Cadê? Ah tá, olha pra mim, olha pra mim. Cara, sei lá cara, de foda-se você daqui está aí. Vira, vira, vira. Eu tô aqui na parede. Legal cara, legal. Matar essas merda por tudo, ó. Puta de pariu. Nossa. Boei aqui em cima. Mata, 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 mata tudo. Não para de vir bicho aqui nessa droga. Ele cai, 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 me fudir, me fudir, me fudir. Parkour? Ah moleque. Mata, 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 mata. Morre? Serap morre. Ei, o cara tá. O cara se fudeu lá. Não vai pegar aquele baú lá. Mata, 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 mata. Eu peguei um set de ouro. Protection 1. Bom cara, isso é bom. P4 massa aqui, ó. P4 maroto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jura? Jura que é o maruco caralho, eu caí catete Só que tu tem que fazer o parkour ali nas arenas, nas coisinhas aí ó Amanhã eu já consegui, tô de volta aqui Ó tadinho, o cara tá morrendo, ah não, não entendo Como é que tá minha vida? Ó o cara, a Luana vai morrer, ela vai morrer otário, morre, vai morre, morre Só eu tô vendo os cara morrendo aqui ó Só tô vendo os cara morrendo Pula, dá dois pulos Tô pulando, onde é que tu tá isso? Ah tá, tô vendo aqui ó Tá, tu vem pra arena pra lá não lutar contra ninguém Eu já fui ali e matei alguns, só que sei lá, eles não morreram mais Não quiseram mais morrer de mim Pariu... Não quiseram mais ainda morte Morre, morre, morre? Matei um zumbi Vendo, para a bitch Puta que pariu, João Meu Deus, que lag Ah, por que eu sou brasileiro? Eu moro no Brasil Meu Deus, que lag Que beeey O crime da cover nessa desgraça Ah, tô matando um monte de zumbi aqui Eu vou pegar um arco Fazer um arco foda e vou tentar com um arco infinit Ai, ajuda pra caralho Nossa, só vem um Stork Nossa, mesmo, putz cara Alguém vem de pacto 2 infinitum Ai, eu nem tenho isso Ai, eu nem tenho isso Eu sei que isso é um golpe Vocês estão me batendo, filhos da puta Vou espar um pinto, vai Umas espadas de ouro droga Peguei uma espada de ouro, ó Eu também Vamos, um villager É merda O que é melhor? Espada de ouro ou espada de diamante encantada? Claro que de diamante, né, cara? Ih, demônio O que é que fica aí? Você tá com uma pepita? Uma pepita Ah, uma pepita de ouro Puta merda Watch Por que que explodiu? Aí eu não sei Mas também não faz muito Meu Deus, o que é que tá me atacando, véi? Então... Acalma, calma Calma, calma Não, uma aranha Só que faltava vir uma aranha aqui em cima também agora Ah, ô, mata ali os caras ali, ó Qual? Não tem como matar eles Eles são fortes? Droga, eu tô queimando, caralho Tá todo mundo em mim, poxa Eu vou morrer, eu vou morrer Eu tô com um coração Eu vou comer Não, parou, parou Tu não tá com um coração não, seu mentiroso Eu tô, tô com meio coração Sério? Por que tu levou tanto dano? Eu desci pra matar os coisinhas que tu pediu Não, não é pra te matar, tu for só os lãs Ah... Tu não tá com pouca vida Não, solta esse shift, ó Eu não vou soltar Eu também tô com um P4 Tá quase acabando o meu P4 Acabar rápido pra caralho isso aqui Vou colocar um nível de rage aqui Morre, desgraça Morre, desgraça Puta, que pariu, véi É impossibu, é impossibu Não é impossibu, só tem que ser foda Só isso Nossa, véi Não, João, tem que vir aqui, olha, com arco, cara Se não tiver arco não adianta Verdade Tá, véi Ó, droparam mais palhas de ouro Esses sumbipigam não dropa nada de bom, né Não, 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 não Ó, um cara lá Pô, não tem a... Caiu umas coisas encantadas, louca ali, ó Morre, 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 morre Morre, 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 morre Eu não quero estar vivo, morre O negócio é subir aqui e tentar o parkour lá em cima Droga Aí, já consegui fazer um ouro Arco Arco Morre, 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 morre Morre, 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 morre Morre, 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 morre Morre, 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 morre Cadê tu, cara? Eu te vejo. Aê, tô recuperando lá esse roboto pra caralho. Meu Deus, véi! Que lag! Que lag! Que internet brasileira, véi! Que internet horrível! Dá um lag do demônio, ô ping gigante. Ah, spawnou aranha do nada aqui, ó. Se fuder, aranha. Morre assim, seu vagabundo. Vai tomar tudo isso que dá tudo. Tem até creeper nessa desgraça. Não dá pra correr, cara. Não dá tempo. Hit! Poxa, que gira esse menino aqui. Meu Deus, para com essa porra. Demônio, tô vivo, não chupa. Tá, desce, eu sou invencível. Caralho, eu tenho uma espada de diamante afinada... É melhor a falar. Ó, eu tenho uma bem foda, uma taranha com rixe. A minha é afinada... Ó, protection, ó, eu tô com cada lixo. Eu tô com cada lixo aqui, olha, eu não digo nada. Pai, tá quase acabando o mossete de diamante já. De o quê? De o quê? Ó, tem um zumbi com uma... Uns troço de olho na mão. Oi, meu. Levando dano. Esses pigmas de bosta aqui, ó. Esse troço é puro. Tem um creeper. Tá, os monstros não morrem. Os monstros não morrem. Os monstros. Os monstros? Eu tô pensando que eles não morrem. O que te mostra? É isso que os monstros vêm aqui. Claro que morrem, só que eu nunca acabo de parar de vir. É, é isso que eu quero dizer, eles nunca param de vir. É. Ó, tem um pequeno com espada de olho encantado. Agora tá bonitinho. Ah, isso, ah, isso, ah, isso. Ah, isso, ah, isso. Cara, tem uns bicho ali dentro. Nossa, se eu as quarks agora, eu salvava eles todos. Vou lá pegar um arco. Não, não falei. Não falei sossegagem, mano. Vou pegar um arco. Tô gravando ainda. Vou lá pegar um arco. Agora eu vou colocar um monstros. Olha, ó, galera. Tá vendo a cabeça do Trombo. Ele não é Infinity, né? Não adianta. Não tem Infinity aqui. Tá, eu tenho, mas eu não tenho... Ai, eu não tenho... Ai, eu não tenho... Ai, eu não tenho... Ai, eu não tenho... Então, isso aí acabou o vídeo, que deve estar bem grande o vídeo. Então, isso aí, quero agradecer por assistir. Claro que nada, eu tava bem pequeno o vídeo. Pela boca, eu vou gravar outro depois. Então, isso aí, muito obrigado por quem que assistiu. Deu um like favorito. Espero que tenham gostado. Dá tchau aí. Tchau aí, galera. Até o próximo vídeo. E fui. E aí Obrigado.